Mais um empreendimento do Tom, do Tomzinho que está aqui com a gente. Tomzinho, mais um empreendimento seu. É isso aí. Já estamos em Santa Mônica há muitos anos, mas minha esposa sempre teve um sonho de abrir uma lanchonete. E graças a Deus, Deus nos concedeu essa vitória de estar abrindo essa lanchonete, que na verdade é um espaço, né? Espaço Tom Lanche, que trabalhamos eu e minha família. Aqui temos o franguinho, famoso franguinho. Tem vários pratos executivos, temos porções, lanche de tudo quanto é tipo, sorvete, açaí. Então, se verdadeiramente você quer vir com a sua família, com os seus filhos, num ambiente familiar, Espaço Tom Lanche, aqui em Santa Mônica, pode chegar que nós estamos aqui aguardando você e sua família. Se você também quiser fazer uma festa de aniversário, quiser vir cá e combinar, a gente combina, ajeita. Tem um cerimonial Tom Paraíso também, que nós alugamos para casamento, aniversário de 15 anos. Aqui tem música ao vivo todos os sábados, então nós estamos aguardando vocês. Funcionando todo dia, né? Todos os dias, de segunda a segunda. Parabéns. Obrigado. Estou aqui, no meu lado direito, com o pastor Juscemar, e aqui com o Márcio, né? Estou assistindo o programa lá, Rompendo em Fé, que vai voltar à TV Sudeste. Como é que o senhor vê aqui a inauguração de mais um empreendimento do Tom? Bom, né? Muito bom aí para Santa Mônica, para todos nós. É um espaço onde o povo evangélico, né? Tem a liberdade de cantar, escutar uma música evangélica como já está tocando. Uma moçada nova aí, cantando, tocando para aligar o coração de Deus. O nosso coração também. Eu sei que vai ser de importância para todos nós. É um espaço bacana, está muito bonito, por sinal. Está muito bonito. E vale a pena frequentar. Isso aí, Fabiano. Tudo bem? Fico feliz, revelo, né? Mais uma vez. E nós estamos aí com a família aqui no Espaço Tom Lanche. Que está muito bom. E eu quero dizer aí, você que vai nos assistir, faça uma visita com a sua família, que você vai gostar muito. É um ambiente familiar e um louvor ao sendo cantado, um bom músico tocando. E está muito bom. Mais uma conquista da família dele, né? É um sonho da esposa. É um sonho dele. E ficou legal esse espaço, interessante. Música evangélica, música gospel, né? Eu acho que vai atender bem o público e está de parabéns. Ficou muito bonito o espaço, muito interessante. Gostei muito. Eu estou aqui com o seu Jurandir Loureiro, com o Dona Donquinha. E eu quero perguntar para ele, seu Jurandir. O que você está achando desse espaço que o Tom aqui inaugurou? Muito bom. Muito, muito. Está de parabéns o Tom. Está de parabéns. Muito, muito importante para o bairro, uma lanchonete dessa. Está cada vez mais valorizando o local aqui. Eu acho muito importante. E o sonho da vida dela seria esse. Eu estou feliz por ela também. E estou adorando, acho maravilhoso. Agora fala para a gente aqui uma coisa. Quantos anos que vocês têm de casado? Eu admiro vocês há muito tempo. 53 anos de casado. Vamos fazer agora o dia 29 de setembro. O seu Jurandir também quis falar aqui. No dia 29 agora de setembro, vamos completar 53 anos. Parabéns para vocês. E graças a Deus nunca tivemos atrito nenhum, nem eu, né? Então, espera aí. Vamos sair aqui. Vamos sair aqui. Vamos botar vocês dois aqui. Vamos fazer uma imagem dos dois ali. Parabenizando esse casal. 53 anos de união matrimonial. Parabéns para vocês. Muito obrigado, querido. Muito obrigado. Graças a Deus. Nunca tivemos um problema. Sempre juntos. Na verdade, eu comecei a cantar. Eu tinha uma faixa de uns 14, 15 anos. Foi quando eu descobri, mais ou menos, que tinha algum talento para cantar. E daí eu comecei louvando a Deus nas igrejas. E aí, Deus foi aprimorando. Foi fazendo com que eu fosse desenvolvendo esse dom, esse talento que Ele tem nos dado. Para a adoração do nome do Senhor. E é isso. Onde é que você pode encontrar o seu CD? Olha, por enquanto ainda não tem nenhum lugar específico ainda vendendo. Mas pode encontrar comigo o CD. É 98998-552-91115. 998-552-91115. E esse telefone é para contato para show também? Também. Também contato para eventos, para cultos. Se você quiser nos levar para adorar o nome do Senhor na sua igreja, você pode estar ligando para esse contato. Estaremos te atendendo com o maior prazer. Amém.